Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de ex aqui, mano, de drive in fire pesado Um rolê que eu sei que vocês estão gostando pra caramba, deixa eu saber Ah, lasqueira, mano, o negócio é o seguinte, deixa o seu joinha, mano, fazendo favor Ó o busão do mano aqui, eu já andei nesse busão, achei maneiro, ô, dá uma carona aí, mano, aí, bora Partiu, mano, já deixa o seu joinha, mano, te inscreve no canal aí, fazendo favor Eu sei que muita gente que não joga Roblox, que não gosta de Roblox, ou que não, que só assiste aqui os vídeos, é inscrito, não é inscrito no canal Então se inscreve, aperte o botãozinho vermelho aí pra ajudar a gente a chegar a 800 mil, conto com vocês pra caramba Ó, aqui tá sério, ô motorista, pode correr, aqui tá sério e não tem medo de morrer Não posso cantar o restante, mas assim, ó, o cara tá levando eu pra escola aqui com um busão maneiro E, mano, hoje a gente descobriu o carro que eu vou comprar Pra quem não sabe, a gente fez uma compra frustrada do Ambugati Divo, né? Ambugati Divo não, Ambugati Chiron Zibilong Ah, Zibilong A gente fez uma frustrada aí, mano, e assim, eu fiquei muito chateado, porque achei que ela ia ser melhor E ela não faz curva nenhuma E eu descobri nesse jogo que a gente precisa sim ter curva pra fazer acontecer aqui nos carros, certo? E eu tava olhando aqui os carros, os melhores carros de curva que nós tínhamos O cara tá me levando pra uma quebrada aqui, mano Ixi, deixa eu ir embora Ixi, vai se assaltar O cara tá me levando pra uma quebrada aqui, doutinho, da TP ali no concessionário A galerinha tá aqui, ó Ó, tem um cara de aventador aqui, ó Tem o Scan aqui, ó Com a MR Pro dele aqui Essa aqui é a Big Long, né? É a Zip Long, é a Big Long O Comet tá aqui, esse carro velho dele aqui que vai tomar um pau agora Oh, meu Deus, carro velho Quer postar? Que eu vou comprar um carro pra dar não ser um pau? Não Quer postar não? Vamos, vamos postar, Comet? Bora postar? Bora, caixinho, bora Bora, para esse carro seu aqui Mostra pra galera, ó Pra quem não sabe, ele tá com a Jira RS A Jira R, não é nem o RS, é o R Não, é RS, tá, se você não sabe Esse é o RS? Caraca É o RS 3 milhão essa daí? Então, beleza Então eu vou, meu desafio é ganhar desse carro hoje, tá bom? Vamos lá, então Deixa eu ver aqui se eu vou guiar O que que eu vou fazer aqui? Cuidado com o Cibirão Cuidado com o Cibirão Eu vou colocar aqui, ó Range Link Best O inglês todo A inglês do Joel Santana Interplay, Intermedium, Interlight Temos aqui, ó Um Evision De 76 de manuseio 2 segundos 0 a 100 321 de top speed Maneiro Isso eu tô fazendo Pra comprovar Isso eu tô fazendo Pra comprovar Nossa, mano Esse aqui De 3,260 mesmo Essa é a dinheiro que ele tá É uma das melhorzinhas mesmo, viu, mano? Ó Mas eu vou Eu tenho que comprar um carro Pra bengar ela Uhum A ideia é comprar um carro Pra bengar ela Eu vou comprar um carro Pra bengar ela É, só vai comprar um carro Pra se arrepender depois Ué Eu não vou de McLaren Mano, já sei o carro Vai ser esse aqui Esse aqui mesmo Pra quem não sabe O nome dessa criança Se chama Zenvo 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 Cabuloso Bruto No canal Como que eu coloque ele Eu vou botar Não sei Acho que é tão assim, ó Hã? Peaky on the Nights Hã? Deixa eu escutar Tá com ronco Maneira 1 Vou comprar Ele é 1,259 Nossa, o 0 a 100 dele É 2,5, mano Ups Eu vou de Evija Eu vou de Evija Evija não tem ronco, viu, gente? Nossa Poxa, eu vou comprar um carro elétrico Sério É um isso, produção Eu num carro elétrico Não vai ter nem ronco, mano Evolução Ah, mano Tô nem não Vamos comprar o Brito 2,200 Por eu Evija E eu vou botar dinheiro com ele agora Não tenho o que fazer 2 milhões, velho Tá ligado? Pra essa Vamos sair aqui na rua Será que esse Evija Aguenta o Redeira? E agora? E agora? Aí, ó Tô com o Bruto aí, pai Aí, aí Fala, amigo Aí, aí E aí, aí Fala comigo agora Aí, ó Olhozinho, rapaz Me respeita Não, tá aparecendo pra ti Ou tá só as rodas? Não Tá aparecendo Peraí Deixa eu Mano, carro sem ronco é uma porcaria, velho Deveria extinguir isso dos joguinhos, tá? Na vida real também Na vida real também Não, mas na vida real o cara consegue comprar um ronco 10 mil dólares, né? O Galício Tu ficou sabendo disso? Sim É 10 mil dólares o cara compra um ronco maneirão Tá ligado? Entendeu? O cara consegue comprar um ronco Deixa eu ver aqui, ó Pintura Não, dá pra trocar o ronco do carro? O quê? Na vida real Tô falando na vida real Ah, tá Tô falando na vida real Bom, mas você sabe que agora É Que esse bagulho de carro elétrico aí Os caras tão reproduzindo ronco de carro real nos carros elétricos, né? É, não É isso que eu Por isso que eu tô te falando, né? 10 mil dólares Pra você colocar um ronco numa taica Hoje em dia Entendeu? Entendeu? Tô falando, então É É Aqui, ó Já coloquei uma coisinha Mas eu acho que essa daí merece um azulão, hein? Aí eu pensei Ronco artificial deve ficar uma maravilha Deve ficar pique, foça, horário Ó, o quê? Pô Beleza, Microsoft Pedro Perdeu o padrãozinho na Microsoft Eu já não tenho mesmo Nem ligo Nunca teve? Nem ligo Deixa eu botar aqui, ó Cadê pneu agora? Vou botar os pneus Grip tires Isso O que mais? Botar uns freio também, né? Aí Vou botar freio Isso Suspensão Vou botar AWD Mano Tá no talo do talo da goiaba o carro agora, hein? O carro agora, hein? Será que o carangão... Carangão tá bruto O carangão tá bruto Deixa eu botar as pinças vermelhas Que eu acho o pinça azul a coisa mais feia do Brasil Isso Aí Fala que não tá nice on the nice Aí Nice on the people in the night Aí, aí, ó Vamos lá, tá bonitinho, não tá? Agora eu quero ver se eu ganhar dela Bora Eita Se perder é feio, hein? Se perder vai ser feio Você tá com um carro de um milhão e meio a mais Só isso Não, um milhão... Não, um milhão não Aqui é dois e quatrocentos, dois e duzentos Sei onde é que você tá? O pau tem que ser ao vivo Highway, circuito... Ah, mais... Highway, pô... Você vai pegar... Eu vou pegar só velô Você vai pegar só velô, viado Um bora na highway e um bora na outra na... Na de circuito Na que é circuito race Vamos no circuito race, então Vamos no circuito Circuito race é só curva, tá? Então, bora no circuito Aqui tem onde o filho e o senhor e a mãe não vê Então entra aí, vamos ver o que que pega Eita Vem cá A Mercedes-Benz do Scantan tá tranquila, né? Ah, tranquila, faz uma curva bonita, hein? Bonita Agora eu quero ver eu aqui, pai Devija Eu com carro elétrico num jogo, ô meu Deus do céu É só porque a condição financeira era o que dava, viu, gente? Não é porque eu quis Eu nunca fiz esse circuito, hein? Então, assim Releva Releva Aquele torque de elétrico Ah Ah, eu zoní, trem que eu vi aí, hein? Eu vi, claro, e o carro passando é Faz curva, pelo menos, aqui o bagulho faz curva Vambora O carrinho bom, viu, da miséria Ai Duas voltas? É Mano Caraca, já acabou a primeira Eu passo Eu passo nas curvas a trezentão, viado Carro elétrico Não, mas eu tô falando assim É, ele não é tão bom de curva assim não Mas é bom 76 de manuseio, eu acho 78 O bagulho é assim O GTR, que é um dos carros mais completos que tem também, velho É um tijolão que faz curva e nada, miséria É Olha o sumo de um roubo no tolho, velho Eu não tenho, eu não vi, você acredita, velho? É Eu só escuto só o barulho dos pneus Vocês estão a quantos porcento aí? Tô com 31, que eu perdi o checkpoint aqui Eu tô com 42, 43, 44 Pegando o quanto de final que o Marcos tá aí Trezentos e cinquenta Mas é trezentos e cinquenta na curva Trezentos e cinquenta na volta Trezentos e cinquenta na reta Aí fica difícil, né? Você não pega trezentos e cinquenta sem apertar o freio É Deixe, nossa Você não pega Se Você não pega É, mano, de manuseio o carro tá bom. Ó, ganha 51 mil aqui, hein, velho. De manuseio o carro tá bom. Agora sim, eu quero ir lá na ConsCountry pra ver mesmo o que que pega. Vamos lá na ConsCountry? Bora. Ó, a galera, aqui ó, já tem uma galera aqui, tem um disco aqui, velho, é sacanagem. Aí é sacanagem, mano, o cara tá de disco aqui, velho. O disco vale o quanto, umas 6 milhas? Acho que é, é por aí essa parte aí. Nossa, vamos esperar que o Racing progresse então, né. É, rapaziadinho, então vamos lá dar o start aqui. Entrou um remake em disco, velho, nossa. Sei não, hein, a briga vai ser dura aqui agora. Eu vou fazer o possível, vou fazer o possível pra não errar, velho. Vamos lá. Vou jogar sério, vou ficar caladinho, hein. Nossa, mano, olha esse remake de arrancada, viado. Tem base não, mano, é a hashtag partiu com o Pão Rimac. Olha, eu tô, tô bendando o disco, já tá excelente. Olha, eu vou fazer a unha aqui de cima, porque o menor freio, velho, que o freio, a escura trava, parece que ele tem ABS. Vai de resto. O remake tá aqui pertinho. Tá longe de mim, velho. Off ou Evija bengando o disco? Respeita. É. Bração esse cara aí, viu? Ah, que bração, rapaziada. Olha você também, tá de adeira aí, tá aí, lá pra trás. Ué, passou direto, mas não, ué. Trava com o freio, tava no topo, não lembra que o freio? Fui, vai ficar só passando direto, fica travando. Ué, por que que você não compra um freio maneireto, assim? Pobre. Quero economizar dinheiro. Pobre. Pobre. Nossa, gente. Ah, mano, olha eu perdendo checkpoint à toa, velho. Agora o cara do Jason vai embora. Ó, só que eu chego na velô muito mais rápido que ele. Só que ele vai embora agora. Vai não, rodou! Rodou! É, fio. Eu tenho que pegar aqui o Jason na curva, tá? Porque é na reta, ele vai embora aqui. Olha aí o adeira também, passando. Eu não sei que tá mais travado aqui. Fiz um mau negócio. Não, nem tanto, o da Bugatti foi pior. Nossa, o da Bugatti foi ridículo. Lá você vai mais um patrocínio da Bugatti. Meu sonho! É que eu posso falar mal do Bugatti tanto que fofo. Eita. Ô, velho. Pelo que eu percebi, o Rimac é o Rimac, hein? Juntar 5 milhão pro compão o Rimac agora. É, aué. É, aué. Hã? O Rimac é apelão demais. Ele é muito apelão, velho. Ó, adeira indo embora, velho. Ah, mano. É, eu preciso de um carro completo, velho. Não adianta só ter manuseio, não. Tem que ter tudo. Tô cansando o cara do Jason aqui, Mike. Ah, não vai alcançar mais, fica da reta. O cara do Jason tá aqui na frente. Ah, não tem sentido de ser. Cheguei em terceiro ainda. Último cheque não peguei. Mano. Marco tá no pódio. Tô no pódio, pô. Tô no pódio. E aí, o que vocês acharam do Levigia, mano? Deixa aí nos comentários, o que a gente pode mexer. Mano, agora vocês vão ficar aí mais uns três dias sem Drive Empire, porque eu tenho que juntar dinheiro de novo. Sinistro, mano. Deixa seu joinha aí. Não, trala o joinha aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aquisição. Eu acho que foi um tiro meio pela culatra. Mas tá valendo. Deixa o like aí. Valeu!